voto no sentido da condenação do réu Aécio Lúcio Costa Pereira pela prática do crime previsto no artigo 359L do Código Penal. Da mesma forma, presidente, voto no sentido da condenação do réu Aécio Lúcio Costa Pereira pela prática do crime previsto no artigo 359M do Código Penal, é que o nome usa esse golpe de Estado, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Importante aqui salientar, presidente, que são crimes, como a própria Procuradoria Geral da República detalhou, absolutamente autônomos. Os tipos penais são diversos. Nós tivemos já aqui o crime do 359L, quando se tentou, por exemplo, invadir o Supremo Tribunal Federal, constrangendo o exercício do Poder Judiciário. Só que naquele momento não houve a tentativa de golpe de Estado. Então, são crimes autônomos. No dia 8, houve dois crimes. O crime do 359L do Código Penal e o crime do 359M do Código Penal. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. E aqui, presidente, também, por mais ridículo que pareça, eu preciso fazer um esclarecimento. Porque são tantos absurdos que se ouve que, às vezes, o básico é necessário ser esclarecido. Várias pessoas defendendo que esse crime não ocorreu porque não conseguiram dar o golpe de Estado. Olha, não existe crime de golpe de Estado, porque se tivessem dado o golpe de Estado, na verdade, quem não estaria aqui, seremos nós, para julgar o crime. Quem dá o golpe de Estado não é julgado, porque ganhou na violência o que democraticamente perdeu. Por isso que as elementares do tipo são bem claras. Tentar depor. Tentou, por meio de violência ou grave ameaça, depor o governo legitimamente constituído. E não conseguiu, por isso que vai às barras do tribunal responder por isso. Então, aqui, também, as provas já detalhadas anteriormente demonstram claramente isso. Os extremistas, entre eles o réu, que se autointitulava do grupo Os Patriotas, e usavam uma camisa intervenção militar, aqui não é só uma confissão oral pelos vídeos, é uma confissão de vestimenta, configurou o crime. Também, junto outras fotos demonstrando essa tentativa, mas não há nenhuma dúvida da autoria e materialidade da prática delituosa, prevista no artigo 359-M. E rememoro aqui, de forma mais resumida, o que falei anteriormente no item genérico. Dessa forma, relembro aqui que, em um dos vídeos, o réu diz que não aceita esse governo fraudulento como nosso representante, diz, está mandando mensagem para amigos saírem às ruas, irem até as Forças Armadas, para não deixar o comunismo entrar, e pede aos quartéis e ajuda as Forças Armadas. Então, logicamente, aqui, é comprovado de forma absoluta a prática criminosa do artigo 359-M por parte do réu. O crime de dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. Aqui, presidente, também é importantíssimo, e por isso que fiz inicialmente o item genérico, aqui é importantíssimo o contexto dos crimes multitudinários. Não é porque o réu não foi ele que estava com o elemento inflamável é que ele não responde também. Todos em coautoria respondem pelo que todos fizeram, repito, em coautoria nos crimes coletivos. A norma diz destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia e é qualificada se o crime é contra o patrimônio da União, como foi no caso, e também com emprego de substância inflamável ou explosiva. O Ministério Público aqui impõe, aponta na denúncia essa conduta. A violência, a pessoa, o grave ameaça foi dirigido às tropas e forças de segurança. Tivemos inúmeros policiais feridos, inúmeros agentes de segurança feridos, conforme relatório. Também tivemos prejuízos e tal, só no Senado Federal, relatório de danos ao patrimônio do Senado em mais de 20 milhões. Há várias fotos sobre a estrutura dos prédios públicos depredados, as imagens no relatório preliminar de vistoria do IFAM, ou seja, não há dúvida que houve aqui o dano. Há nos autos as fotos e aqui também passando as fotos dos três prédios que foram depredados, nós nem precisaríamos ver novamente, porque isso está na memória, lamentavelmente, isso está e ficará na memória de todos os brasileiros. Como disse a V. Exª, no dia 1º de fevereiro, na abertura do ano judiciário, o dia da infâmia, dia 8 de janeiro, onde acarretou mais, até agora já chegou a mais de 30 milhões, os prejuízos acarretados por esses golpistas, criminosos e violentos. As qualificadoras do artigo 163 incidem na conduta do réu, as qualificadoras são emprego de violência à pessoa, contra os agentes de segurança, emprego de substância inflamável, há fotos depois da substância inflamável e o próprio fogo colocado em vários tapetes e outros móveis comprova os lautos, aqui o que foi apreendido, foi contra o patrimônio da União, a terceira qualificadora, e por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima, a vítima União, prejuízo, como eu disse, já de mais de 30 milhões. Foram apreendidos, e cito aqui a página 82 do voto, presidente no autoapreensão, foram apreendidos bombas de caráter caseiro, aparelhos tipo maçarico, frascos cheios de contêndio líquido amarelo, gasolina para colocar fogo, galão de gasolina, outros máscaras tipo bataclavas, faca com cabo de plástico, ou seja, tubo semelhante à cola, líquidos explosivos, fogo, ou seja, tudo o que é exigido para caracterizar as qualificadoras. Dessa forma, presidente, e repito aqui o que disse anteriormente, além de tudo, o réu continuava incentivando, seja aqui os seus companheiros, como ele disse, no plenário do Senado, seja pedindo para saírem às ruas, para que houvesse a tomada do poder e continuassem, no Senado Federal, continuassem na prática criminosa que causou todos esses danos ao patrimônio público. Então, também voto no sentido da condenação do réu, Aécio Lúcio Costa Pereira, pela prática do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, incisos 1, 2, 3 e 4. E aí